Agora o negócio ficou louco rapaziada, as maiores equipes do mundo de esportes estão no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje é com muito orgulho que eu digo que o Clash Royale entrou para um outro nível Finalmente a gente viu aí agora uma mudança concreta que pode sim transformar o Clash Royale numa das maiores potências em esportes no mundo, cara Sim, porque o Clash Royale acabou de divulgar dentro do jogo e também em outros sites especializados Os times, as equipes de esportes que entraram para o Clash Royale E não são qualquer equipe, a equipe, ah, entrou aqui, vai sair amanhã Não, tem equipes gigantescas que entraram nessa brincadeira Bom, eu estou aqui no meu iPad e vou trazer pra vocês agora as equipes, a notícia a respeito aí dessa entrada desses times Vamos clicar aqui em mais informação e vamos ver Clash Royale League equipes de 2018 Equipes europeias e norte-americanas Agora que o desafio de Clash Royale terminou, queremos partilhar algumas novidades sobre as equipes pros que vão fazer parte da Clash Royale League 2018 E aí eles vão falar sobre as equipes que vão entrar para o Clash Royale, vão contratar jogadores Tudo com base naquele desafio de 20 vitórias que a galera jogou, ganhou e aí sim se propôs a entrar pro mundo do esporte E as equipes entraram, abraçaram essa ideia e tem equipe muito forte, galera Bom, vamos lá, eles agradecem aqui o envolvimento de todos e tal E aí eles dizem aqui, sem mais demoras, aqui estão as equipes europeias e norte-americanas do Clash Royale League em 2018 E aí, europeias aqui, o destaque vai aí para o time do Álvaro, o Tim Kieso E também a Team Liquid, também que entrou, além, é claro, da potência SK Gaming E cara, tem outros times ali muito fortes também Agora, equipes norte-americanas, destaque aí para a Immortals Que também entrou a Cloud9, também que está dentro Cara, só time fera, só time gigante E aí eles falam aqui, ó, ao longo dos próximos meses as equipes vão estar ocupadas construindo seu time Ou seja, contratando jogadores e se preparando para a época inaugural da Clash Royale League Ou seja, vai ter um evento Clash Royale League que vai ser um evento de times Times contra times, esses times são alguns dos que vão jogar São, pelo menos, os confirmados até agora A gente não sabe se vai entrar mais, se vai ter algo latino-americano Tipo, para a América do Sul Mas, por enquanto, isso aqui já está confirmado Estejam atentos a mais informações A saber que jogadores serão escolhidos para cada equipe Então, serão contratados alguns jogadores para algumas das equipes E se por acaso for um dos 6.273 vencedores do desafio do Clash Royale League Parabéns! Iremos lhe enviar uma mensagem nos próximos dias Esteja tendo a sua caixa de entrada Então, se você ganhou o desafio de 20 vitórias Fica ligado na sua caixa de entrada do Clash Royale Lá nas mensagens Porque lá você vai receber as instruções Para poder participar das próximas fases E tentar entrar para um desses times que entraram aí no Clash Royale E aí eles falam aqui, deixam à disposição também o Reddit Para enviar alguma coisa em inglês Agora, alguns pontos a falar É muito bom equipes como estas aqui que vocês estão vendo Entrarem para o cenário de Clash Royale É muito importante Dar credibilidade para o cenário Dar credibilidade para o cenário Aumenta a competitividade Dar um tom mais profissional para o Clash Royale Algo que sempre os jogadores pediram Todo mundo é tratado ainda mais ou menos Não sabe se é um jogador profissional ou não Tem essas coisas que rolam aí no submundo, vamos dizer assim Mas com isso a coisa fica séria, rapaziada Agora, um outro ponto Ponto que eu não entendi ainda Não sei se não é agora Mas o que acontece Lá na Ásia a gente já teve aí um início de times jogando contra times Jogadores e tal Então já estava rolando Agora foi anunciado as equipes europeias e as equipes norte-americanas Presta atenção, norte-americanas Agora, cadê as equipes da América do Sul? Não tem equipes da América do Sul? Tem, tem equipes da América do Sul Tem muita equipe brasileira Tem várias equipes brasileiras Tem a Vivo, tem a Red Canids Vivo Cade, a Red Canids Tem a PEN que é muito gigante Tem a T-Show Cara, tem muita equipe aqui Até o Flamengo entrando também Tem muita equipe que pode com certeza entrar por esse cenário A PEN já está com times A Vivo Cade já está com times Tem uma outra aí que estava quase entrando Está lá, está lá batendo ainda A T-Show já está com time Então, cara A Black Dragons já teve time também Eu já participei, já ajudei eles um pouco Mas não temos nenhuma equipe brasileira Nem a Sul-Americana Será que teremos uma à parte? Isso que eu espero ter, cara Isso eu espero realmente que tenha Mas se isso vai vir para uma próxima etapa A gente ainda não sabe Se vai ter ou não vai ter Também a gente não sabe Mas a entrada desses times Já é uma porta gigantesca se abrindo Agora, eu gostaria muito de ter Uma PEN, uma Vivo Cade Uma T-Show As equipes brasileiras também disputando Vamos esperar os próximos capítulos E vamos ver aí o que vai acontecer Mas que é uma boa notícia para a comunidade Sim E que eu acho que ainda vai estourar Eu tenho, ó, eu tenho fé Muita gente está falando O Clash Royale acabou O Clash Royale está caindo na mesmice Cara, eu espero que isso tudo Transforme o Clash Royale Num jogo Que seja realmente De vez Respeitado por todos E que a galera compre a ideia Então é isso Vamos esperar os próximos capítulos Saindo qualquer novidade Eu corro aqui para trazer para vocês Tamo junto, galera É nóis Um abraço Deixe seu like Se inscreve no canal Para não perder mais nada Tamo junto Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer